Bem-vindos a mais um do astrologuês ao português. Hoje nós vamos entender mais sobre o conceito de aspectos. Vamos fazer uma palhinha aqui sobre o que são os aspectos astrológicos e para que servem. Aspectos astrológicos são aqueles ângulos que os planetas em sua trajetória ao longo do zodíaco todo, dos 12 signos, eles formam entre si. Esses ângulos que eles formam possuem significado, na verdade funcionam como comunicações diretas entre um fator que está em um ponto do zodíaco e outro fator que está aqui neste outro ponto, de acordo com o ângulo. Há uma convenção de uso desses aspectos e do tipo de ângulo que eles são formados. Em geral, a forma de pensá-los provém de modelos pitagóricos, com a divisão da circunferência dos 360 graus do círculo zodiacal em ângulos exatos quando são aspectos maiores, os chamados aspectos maiores ou zodiacais, é assim que eles são conhecidos. Que são, nesta ordem, a conjunção, que é um ângulo de zero grau, que é o ponto em que os os planetas estão próximos no céu no mesmo grau ou bem pertinho um do outro, né, em longitude celeste. O sextil, que é o ângulo que é formado por planetas que distam um do outro a 60 graus de arco dentro da circunferência. A quadratura, que é o ângulo de 90 graus, faz um ângulo reto entre um planeta e outro dentro desse círculo zodiacal. O trígono, que é um triângulo mesmo, né, divide o círculo em três partes de 120 graus. E a oposição, que é a divisão pela metade do círculo. Os aspectos, então, eles formam assim. A conjunção funciona como a união de duas tendências num todo, né, coerente, como se, em parte, eles, esses significados dos planetas ou dos fatores em contato se misturassem, né, como se eles compartilhassem uma terceira coisa, se tornassem uma terceira coisa quando eles estão juntos. O sextil, ele é um aspecto considerado um ângulo benéfico, harmônico, que costuma estar ligado a uma conexão entre esses dois fatores que fazem esse ângulo, mas uma conexão benéfica que normalmente acontece através da interação humana. Há outros conceitos que podem ser aplicados no sextil, mas de qualquer jeito, em linhas gerais. Há um consenso entre os astrólogos do mundo inteiro, desde a antiguidade, de que esse aspecto de 60 graus, os sextils, eles são harmônicos, eles são propiciadores de situações desejáveis. Entre eles, né, o sextil está entre os aspectos desejáveis, considerados bons, harmônicos. A quadratura, que é um ângulo reto de 90 graus, normalmente está associado a obstruções, dificuldades, tensões, rupturas, crises, e considerado, em terminologia mais antiga e medieval, com um aspecto maléfico. Esse ângulo, então, quando os planetas estão em um ângulo reto, formando 90 graus de distância de arco entre si, eles estão em quadratura. Normalmente é um ângulo que mostra uma certa dificuldade na comunicação entre os fatores simbolizados por um planeta e o outro. E a expressão disso pode ser realmente difícil, pode se dar em situações complexas, né, que a pessoa tem que vivenciar. O trígono, que junto com o sextil, entre os aspectos considerados maiores, esses que são exatos, que são, que dividem a circunferência em formas geométricas, que eu já vou explicar também. O trígono é um ângulo de 120 graus. Quando os planetas estão em trígono entre si, assim como o sextil, eles estão em bom relacionamento, se expressando de uma maneira bastante fluente. Até o nome do trígono, como aspecto bom ou fluente, vem dessa ideia de que as situações representadas pelos símbolos dos planetas são de fluência, são precisamente essa, de facilidade, de desenvolvimento. Já a oposição participa, junto com a quadratura, dos chamados aspectos maléficos. Enquanto o trígono e o sextil são os, aspas, bons, a quadratura e a oposição são os maus. Então, a oposição que divide a circunferência em dois pedaços, ela funciona na base, muitas vezes, não sempre, não 100% das vezes, mas na base da oponência. Os planetas fazem um cabo de guerra entre si e os assuntos que eles regem, os assuntos que cada um desses dois planetas ou mais, que estão opostos dentro da circunferência zodiacal, representam, eles funcionam como oponências, muitas vezes como pessoas com as quais você tem que lidar, que têm comportamentos opostos, difíceis de lidar. É preciso haver, para coordenar a oposição, uma mediação. Às vezes, você precisa exercer esse esforço mediador também. É claro que, entre os aspectos astrológicos, há muito mais a ser dito. É preciso até fazer um curso de astrologia mais extenso, mais profundo, para você entender todas as nuances que isso tem. Mas, só para a gente acrescentar um último dado, esses ângulos, quando estendidos dentro das circunferências zodiacal, normalmente eles fazem uma forma geométrica. A conjunção é a própria finalização do círculo. Sextil, ou sextil, como muita gente costuma chamar também, é uma divisão da circunferência. Estou fazendo um hexágono, um polígono de seis lados. É um polígono harmônico. É preciso que vocês reparem que essas formas hexagonais, elas estão presentes em várias situações na natureza, até cristais de neve. Cristais de neve têm formas hexagonais, favos de mel, favos de mel de abelha. São formas bastante harmônicas, bastante próximas da produção de vida, de produção de harmonia, de estruturação da natureza. A quadratura já significa bloqueios, restrições, estruturações, também, porque é um quadrado. É uma forma de você representar a inércia da matéria ou a inércia de alguma coisa que veio antes de você. Instituições, por exemplo. História, condições, pré-condições, entre outras muitas coisas, porque aqui eu estou, na verdade, resumindo. Isso, pensando tanto classicamente quanto psicologicamente. De qualquer jeito, a quadratura é bastante difícil. A gente costuma pensar em aspectos bons e maus, quando a gente usa a terminologia mais antiga. Antigamente, se pensava muito em preto e branco, ou é isso ou aquilo. O astrologuês mais moderno, que não significa que seja melhor do que aquele antigo, mas que é uma forma, um outro tipo de abordagem, classifica os bons e maus aspectos com alguma relativização. Coloca os aspectos maiores, bons, como cestil e trígono, como fluentes, com fatores fluentes, que podem proporcionar alguns benefícios, mas também exageros. Isso precisa ser visto de caso a caso, de mapa para mapa. A conjunção, por exemplo, é um aspecto variável. Ela vai ser muito boa se tiver planetas considerados benéficos, como Júpiter, Vênus. Vai ser complicada se tiver planetas considerados maléficos também, como Saturno e Marte. Isso precisa ser visto sempre dentro de um contexto. Nunca dá para você pensar a coisa em separado quando você pensa em astrologuês. Em astrologuês antigo, a quadratura é considerada má, é considerada difícil. Em uma abordagem um pouquinho mais relativista, mesmo essa coisa muito difícil, ela pode abrir portas posteriores, não durante um processo que você está vivendo, mas abrir portas posteriores à oportunidade. Mas, primeiro, você precisa passar por aquela dificuldade, você precisa aprender a lidar com aquilo. Às vezes leva tempo, pode levar anos e anos. Se você tem isso no mapa natal, você pode passar muitos anos na sua vida tendo que aprender, tem que criar calo para poder resolver aquilo. O Trígono já é uma facilitação do ponto de vista criativo, individual, a uma abertura, quase como se você tivesse portas abertas para realizar vários dos seus intentos sem tremendas resistências. O Trígono é um triângulo, que é a forma, talvez considerada pelos filósofos, especialmente pela filosofia pitagórica e platônica, como a forma primordial, a primeira forma depois da esfera, da circunferência, a primeira forma geométrica possível, além do ponto e da linha, que é a conjunção, o ponto, a linha, a oposição, que divide em dois, e o Trígono, que é essa possibilidade de harmonização do pensamento, da matéria, das realidades, etc. Já a oposição é essa divisão por dois. Então tem sempre uma consciência clara, às vezes dura, da dualidade, das dificuldades que você tem, das possibilidades divisórias, da dualidade da vida. Muitas vezes isso não é fácil. Então os planetas, quando fazem oposição, normalmente estão em situação bastante tensa. É isso. Por enquanto a gente vai aprendendo aqui, vou explicando aqui para vocês como é que esses conceitinhos funcionam, esses pequenos conceitos, que são muitos, vão acumulando, vão virando uma grande construção, uma grande catedral esses conceitos, mas cada um é um tijolinho nessa catedral. Caso você queira aprofundar bastante, se tornar astrólogo, ou pelo menos entender melhor seu próprio mapa, fazer uma leitura dos seus momentos um pouquinho mais acurada, sem se deixar levar por leituras muito superficiais, faz um curso de astrologia. Aqui, junto com o nosso texto de acompanhamento, tem um link para os cursos online e também um link para a agenda de cursos presenciais, tanto no Rio de Janeiro quanto em outras cidades do Brasil e até fora do Brasil. Eu sou Carlos Holanda e fico esperando você. Espero que se você tenha gostado, se inscreve aqui no canal, aperte ali o sininho para você acompanhar as novidades, as notificações e é isso aí. Um abraço e até breve.